Rapaziadinha, estou voltando aqui pra gravar, mano, essa partida aqui... Mano do céu, o que vai acontecer nessa partida aqui, mano? Eu tô a... acho que é 5 ou 4 pontinhos, mano, do mestre, cara. Meu Deus do céu, eu nunca peguei mestre na minha vida inteira, meu parceiro. Mas também eu jogo há pouco tempo, né? Antigamente eu jogava essa daqui, eu jogava pelo celular, né? Beleza, jogava lá com meus amigos, dava uma alopradinha, suave. E tudo bem, né? Eu entrava só, não jogava ranqueada, não. Eu entrava só pra aloprar, só. Aí, certo dia, voltando pra casa, no metrô, pumba. No metrô, hein? Na escada rolante do metrô. Fui assaltado. Esses quatro caras me levou meu celular, mano. Aí é foda. Aí eu fiquei um tempinho sem jogar, pá. Aí eu consegui arrumar meu computador e agora eu jogo pelo PC. Aí, beleza. Agora eu quero ver vocês arrombarem aqui em casa e assaltar o meu PC. Beleza. Aí, nesse tempo aí, eu fui começando a treinar, fui pegando mais gosto pelo jogo, pá. Vamos cair aqui, ó. A gente vai cair naquela quarentinha ali, ó. Eu vou ficar ali escondido ali uns três dias. Quero ver quem vai ficar bugado lá em cima do céu. Você viu? Ixi, ixi. A gente vai ficar uns três dias nessa quarenta aqui. Quero ver quem me tira daqui. Se fechar pra mim, então, eu monto o acampamento aqui e não saio nunca mais. Então, fui pegando um gosto pelo jogo, mano. Aí, pá. Beleza. Aí eu comecei a falar, mano, esse jogo aqui é bom. Aí eu vou dar um... como eu falo? Vou colocar um diamantezinho. Coloquei, comprei a primeira skin e tava me achando. Aí eu fui jogando, pá. Vamos lutar pra ver o que tem aqui. De repente, né? Meu Deus do céu, uma fama. Eu prefiro ficar sem arma do que jogar com fama. Mas que eu sou muito ruim de fama, mano. Pelo menos aqui deu pra trocar, pá. Pegar rambão e ficar suave. Aí fui lá, comprei a primeira skin. Falei, caramba, tô me achando já aqui, ó. Porque eu jogava só contra a bote, né? Falei, ó a roupa dos caras. Os caras todos zoados aí. Eu aqui com skin, pá. Bonitão. Me achando a última bolacha do pacote. Aí, beleza. Fui lá, peguei ouro. Nossa, ganhei uma camisa de ouro. Tô bolado pra caramba, mano. Agora eu tô com gelinho. Agora eu tô suave, rapaziada. Não saio daqui pra nada. Eu vou camperar mesmo, mano. Não adianta falar. É, Marilu, é camperando. Mano, falta cinco pontinhos. Você acha que eu não vou camperar? Eu não tô louco de ruxar, não. E perder 40, perder 30, sei lá quantos pontos que eu vou perder. Eu não tô ficando doido, não. Eu vou ficar aqui, ó. Rodando aqui, feito o brain blade. Feito com a traca de metrô. E eu não tô nem vendo. Aí eu fui lá, comprei skin, pá. Fiquei top, boladão, mano. Aí eu falei, nossa, olha os caras aqui, mano. Os caras tudo ruim. Eu aqui com skin. Me achando um gemadão, né? Aí beleza. Eu fui lá, subi pro ouro. Os caras continuavam ruim, sem skin. Tudo pobre. Aí beleza. Aí eu também não era rico, mas eu coloquei vintão. Deu pra comprar uma skinzinha, né? Aí beleza. Aí eu subi pro platino. Aí começou a melhorar. Os caras começaram a colocar uma roupinha mais daorinha. Eu falei, opa, pera aí. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí eu subi pro diamante. Hum, aí a coisa endoidou. Só cara gemadaço, meu parceiro. Só cara gemadão mesmo, bolado. Falei, mano do céu. E eu me achava com uma roupinha que valia nem desconto. Aquelas roupinhas que eu ganhava no sorte ouro royale lá. Meu Deus do céu. E eu me achando, né? Mas fazer o que, ó. Vamos camperar aqui, mano. Quem sabe eu consiga aqui nessa partida aqui, ó. Um minutinho. A zona vai aparecer, mano. Se fechar pra mim. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. A gente vai pra igreja amanhã, hein. Se fechar pra mim aqui, o bagulho vai ficar louco. Então, rapaziadinha. Mano. Não adianta reclamar aí, não. Eu vou camperar mesmo. Que eu não tô nem vendo. Que eu sou o filho de Cristo. Aqui, ó. A gente campera mesmo. Ficar aqui olhando o morro. Porque o maior perigo aqui nessa guaretinha aqui é o morro, né? Se eu moscar, os caras dão só um tapa na minha nuca aqui. Eu já caio duro feito bosta. E pra gente passar um tempinho aqui, juntinho aqui, né? Eu vou contar uma piadinha pra vocês. Vou contar uma piadinha. Vamos ver se eu lembro de uma aqui. Não. Tem uma aqui. Tem uma. O cara chegou lá na igreja e falou assim. Padre, me perdoa. Eu pequei. Minha namorada sozinha. Eu sozinho em casa. Já viu, né? Creu. Depois minha prima sozinha. Eu sozinho. A casa sozinha. E aconteceu de novo. Infelizmente, eu pequei. E como se não bastasse, mais tarde minha vizinha me visitou. Eu estava sozinho. Ela lá em casa. A casa vazia. E outra vez. O padre saiu correndo. Padre, onde o senhor vai? Vai se fuder. Eu sozinho. Você sozinho. A igreja vazia. Vai comer o capeta. Eita, piada ruim da misera. Meu Deus do céu. Será que alguém riu disso aqui? Não sei não. Mas fazer o que? Ó. Fechou pra mim a safe, mano. Tá maluco. Eu respeito o pai. O que que eu faço? Tá com. Vou camperar aqui. Agora até fechar essa próxima safe. Aí, vixi. Eu não tô nem vendo. Eu não vou sair daqui pra nada. Se aparecer alguém, é só um balaço na testa. Mentira. Rapaziada. Quando você vai camperar, mano. Eita, primo. Quase que eu morro aqui. Não posso morrer antes de pegar o mestre, não. Calma, Deus. Não me leva agora, não. O que é isso? Tá maluco? Oxe, deixa eu pegar o mestre primeiro. Depois você faz o que quiser. Mentira. Eu quero pegar desafiante um dia ainda. Mas beleza. Então, rapaziada. Opa. Opa, opa, opa. Não. Não tem nada ainda, não. Pensei que eu tinha visto alguma coisa ali em cima. Mas eu acho que é só a impressão minha só. O que eu tava falando? Eu até nem lembro o que eu tava falando. É só, mano. Eu tô ficando com Alzheimer. Tô ficando doido já. Esse mestre aqui, eu tô... Mano. 4 horas da manhã. Eu aqui na guarita camperando. Meu... Esperando a zona fechar. Vem que que vai dar. Ai, meu pai amado. Vou contar outra piada. Sabe que eu conto outra piada pra vocês? Vou contar outra piadinha pra vocês. Porque, mano. É a única coisa que a gente tem. Um bêbado saiu da igreja. E o padre falou. Vai com Deus, meu filho. E que são Pedro, Santa Luzia, Santo Antônio e Nossa Senhora te acompanhem. O bêbado saiu e pegou sua bicicleta. Logo mais adiante, caiu e disse. Eu sabia que tanta gente na bicicleta não ia dar certo. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso agora? Caramba. Só piada ruim, mano. Só piada ruim. Tem mais. Se você quiser que eu conto mais, eu tenho tempo aqui de sobra aqui. Vou ficar aqui nessa guarita. Quero ver que me tira daqui, rapaziada. Quero ver que me tira dessa guarita. Que eu não saio daqui pra nada. Vai ser a primeira cabeça que eu vou pegar a mestre. Ixi. Quero nem ver. Normalmente, eu jogo metendo louco, né? Mas agora, quando chegou no Dima 4, eu falei. Ah, não. Eu vou ter que sair dessa vida de ruxado safado. Não dá, não. Comecei a camperar. Comecei a jogar mais safe. Ai, os pontinhos começaram a chegar, né? Os pontinhos começaram a chegar. A gente jogava a primeira do dia. Só. Pá. Pegava o primeiro dia. Ganhava o quê? Uns 40 pontos. Parava. Jogava casual. Chegava no outro dia. Jogava a primeira do dia. Pegava mais 40 pontos. E parava. Antes dessa partida aqui começar, eu tinha jogado a primeira do dia, mano. Eu ganhei 40 e poucos pontos. Matei 3. Aí, eu pensei. Não. Agora subi pro mestre. Fiquei em nono. Cheguei lá. Faltou 5 pontinhos. Ah, eu falei. Meu Deus. Só vou ter que jogar a outra. Toda vez que eu jogo a segunda partida na ranqueada, eu me lasco, meu parceiro. Ai, meu pai amado. Por isso que eu não vou sair dessa guarita. Eu não saio daqui. 20 vivos. Você acha que eu vou sair? Oxê. Pra mim pegar aqui, eu tenho que pelo menos ficar nos 15, filho. 15 pra mim poder ficar safe do Beelulebe. Oxê. Eu vou ficar aqui só passeando. Só passeando. Só passeando. Por isso que o pessoal fala que eu falo muito. Mas eu tô nervoso, rapaziada. Eu falo muito, mas eu tô nervoso aqui. Mas vai ser a primeira vez que eu vou pegar mestre. Meu Deus do céu. Eu não saio daqui pra nada. Vou ficar aqui de boa, pá. Suave. Ah, se fechando. Tá quase. Tá quase. Tá vindo suave. Bora, rapaziada. Bora matar os corna aí, filho. Vai matando. Quero ver a chacina. Quero ver a desgraça acontecer. Quero ver o pessoal se matando aí. Enquanto que eu vou ficar aqui suavinho. Pá de boa. Tranquilão. Vou ficar aqui, ó. Passeando. Ah, que eu lembrei. Eu lembrei o que eu tava falando aqui da guarita. Então, rapaziada. Quando você for cooperar, mano. Você tem que escolher uma arma. Muito... É... Uma dica. Mas é melhor ainda, né? Você escolhe uma R, mano. Mais K, uma Fama, sei lá. Uma M4, um Rambão aí, ó. E fica assim, mano. Coloca a arma na mão. Não muda de arma. Não fica trocando de arma, rapaziada. Porque se alguém passar, mano. Vai escutar e vai atrás de você, meu. Então, você coloca uma arma na mão. E reza pra ninguém aparecer. Se aparecer, já tá com a arma na mão. Aí vai ser mais fácil de pegar a pessoa de surpresa. Porque se a pessoa tiver vindo na sua direção. E você trocou de arma. Ela escuta, mano. Já era. Perdeu o fator surpresa. Ó, o pessoal morrendo aí. 18, rapaziada. Quase. 18, rapaziadinha. Tá maluco. Ai, meu Deus do céu. Quer outra piadinha? Quer outra piadinha? Tem outra piadinha aqui. Tem outra piadinha aqui, ó. Dois doidos no hospício tomando banho. Um vira pro outro e fala. Te dou 100 reais se tu subir no chuveiro pela água. O outro doido, indignado, respondeu. Ah, tá. E tu pensa que eu sou doido? Quando tu tiver subindo, pá. Você desliga o chuveiro e eu caio no chão. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo na minha vida? É, eu sei o que eu tô fazendo. Tô camperando, né? Fazer o quê? Tem que camperar mesmo, meu rapaziada. Ó, tá quase. Vamos ver onde que vai fechar. Ah, onde que vai fechar? Fecha pra mim, 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 fecha pra mim. Ai, que merda. Eu vou esperar. Vou esperar esse um minuto aí. Eu não sou o besto. Vai que de repente morrem mais uns negros aí. Eu fico suave. Olha a minha mochilinha aqui, bonitinha. Ah, peraí. A safe. Eu vou ter que ir. Nossa. Pelo menos tá mais perto, né? Se fosse mais lá pra cima, lá pra zona azul. Eu tava zona azul. Olha a zona azul. Eu tava mais suave, né? 53 de ping. Se alguém entrar na internet agora, essa hora, eu vou matar na paulada. 17 vivos, suave e bright. O que será que vai acontecer, família? Não sei. Vou ficar aqui parado de boa. Meu bichinho tá quase chocando na mochila aí, ó. Vou pegar mais uma mochilinha. Meu dragãozinho sai pra fora. Tá maluco? Mano, essa skin aqui, mano, de Halloween, a do ano passado, muito top essa bruxinha, mano. Eu queria pegar ela, cara. Meu Deus, mas eu não. Eu peguei temporário esse chapéuzinho aí, mano. Temporário. Se bem que eu tenho a do... Como fala? Hum... A loja misteriosa. É a loja misteriosa. Eu peguei a bruxinha da loja misteriosa. Top. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele cogumelo ali. Caso eu dê merda com a safe, eu vou de boa jogando com a safe. Suave. Vou pegar o cogumelinho aqui. Abaixo levanta, abaixo levanta, abaixo levanta. Vamos sair. Suave e bright. E vamos pegar a safe, né? Porque vamos tentar pegar aquelas casinhas ali da frente, mano. Vamos tentar pegar aquelas casinhas ali da frente. Se tudo der certo, ó. 16, 15. Opa! Bom, eu tenho hack na partida. Não, não. O cara é da hack. Agora eu estou... Agora eu estou apreensivo. Será que é hack? Eu vou pegar o cogumelo? Não, não. Não vou pegar não, vai. Hum... Meu Deus do céu, dúvida cruel. Meu Deus do céu, cara. Que dúvida cruel. Eu... Eu estou querendo lá, mas eu estou com medo. Vai de repente ter um cara campeirando nas janelas ali. Eu estou lascado. Eu tomo uma bala na cara aqui. Cara, é duro. Ó, 14, mano. 14. 14, cara. Já estou suave, mano. Acho que eu já peguei já, mano. Acho que eu já estou mestre já. Já estou bolado. Estou com... Estou sinistro, rapaziada. Ninguém mata um pai aqui, não. O pai aqui é monstro. Vamos entrar aqui nessa barraca aqui, ó. Ficar de boa, ó. Peguei um kit. Estou suave. Um gelinho. De boa. Suave. Opa, só. Será que aparece alguém vindo aqui, ó? Se aparecer, a gente dá umas balinhas, hein? Se aparecer, a gente dá umas balinhas aí. E vamos ver o que acontece, né? Mas acho que não vai aparecer mais ninguém, não, mano. Meu Deus do céu, estou nervoso. Tem cara lá, tem cara lá. Meu Deus do céu. Tem cara, tem cara, tem cara. Xiii, quietinho. Quietinho, quietinho, quietinho. Calma. Calma, rapaziada. Calma, vocês estão muito nervosos. Estão muito nervosos. Três pessoas vivas. Estão muito nervosos. Xiii, quieto. Calma. Cadê tu, filho? Cadê tu, filho de rapariga, velho? Cadê? Apareça. Eu vou te dar um pipoco. Agora eu sou matador. Agora eu sou mestre. Agora eu estou como. Eu estou boolado, eu estou sinistro. Opa, peraí. Ixi, está aqui. Meu Deus do céu, o cara está vindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pula a janela. Ai, meu Deus do céu, Pugu. Ai, meu Deus do céu, corre. Corre, que eu não sou tudo isso, não, rapaziada. O cara está fugindo. O cara está fugindo. Isso aí, foge mesmo, que eu estou... Xiii, agora eu respeito o mestre aqui. Não foge não para tu ver. Não foge não para tu ver, meu filho. Não foge não... Vamos ver o que tem aqui. Tem mais um kit. Um facão cheio de tétano. Mas fala... Não sei nem se alguém vai assistir o vídeo até aqui. Mano, se você está assistindo o vídeo até aqui, mano. Comenta aí goiaba. Comenta goiaba aí. Que eu vou responder seu comentário. Vou dar coração aí, mano. Se eu responder goiaba, eu estou ligado que você é... Inscrito fiel aqui do canal, mano. Porque duvido que alguém vai assistir o vídeo até aqui. Eu só estou falando bosta. Duvido que alguém vai assistir o vídeo até aqui, mano. Nossa, o safe está vindo. O safe está vindo. Mas eu estou como já, meu filho. Eu estou como. Não está muito longe isso. Dez, dez. Dez pessoas. Dez pessoas. Eu estou mestre já. Eu estou mestre. Eu vou ficar quietinho. Eu não vou correr. Eu vou ficar de boa. Talvez não tenha ninguém atrás de mim. Se eu estiver, eu estou lascado. Oh, meu Deus do céu. Ai, morreu o rolê. Ai, morreu o rolê. Morreu o rolê. Meu Deus, estou nervoso, rapaziada. Eu vou pegar a veste. Estou nervoso. Meu Deus do céu. A mão está suando. Estou olhando todos os botões. Olha isso. Estava errando tudo, mano. Meu safe está vindo. Corre, doido. Olha isso. Calma aí. Eu tiro um... Nossa, eu morri. Meu Deus do céu. Vou morrer. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Morre. Hum, nono morri, nono. Olha, você... Me matou, mas você ficou na safe, trouxa. Você não vai sair vivo dessa, não. Você não vai. Eu sou o mestre, respeito o pai aqui. Respeito o pai que você não vai sair dessa aqui, não. Vai de uma dessa para uma melhor. Quer ver? Não, mas eu vou ficar telando esse cara aqui. Ele não vai sair. Não vai sair da safe, não. Quando bater na outra ali, olha. Quando fechar a outra e marcar a próxima, já era. Vai dar muito mais dano. Quer ver? Se liga. Olha o dano. Olha o dano. Nossa senhora. Não rela mais kit, não adianta. Aí, olha. Toma, besta. Eu quis pegar... Eu quis me matar. Agora, toma aí. Olha o botizão aqui. Olha isso, olha isso, olha isso. Ai, caralho. 11 pontinhos. Meu Deus do céu. Mano, não posso nem gritar, mano. 4 horas da manhã, meu Deus do céu. Não posso nem gritar, cara. Você respeitou o pai. Primeiro mestre que eu pego. Você tá maluco, rapaziada. Deixa o like no vídeo, mano. Mano, tá doido. Se eu te ensino pela primeira vez, se inscreve aí, rapaziada. Samura, olha aí pra nós, mano. Olha só, mano. Eu tô mestre. Aí sim, mano. Valeu todo mundo aí, mano. Que tá falando pra mim não desistir. Cara, que eu consegui pegar agora. Valeu mesmo, mano. Tamo junto. É nóis. Vou terminar o vídeo por aqui. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho